E a equipe do DDD 812 está aqui hoje no bairro da Ponta Grossa, no quarto Arraiá da Pracinha. Um evento muito bem organizado, são mais de 300 pessoas aqui e o pessoal está se divertindo, hein? Estamos aqui com o Tiago Souza, que é um dos organizadores desse grande evento. Que festa bonita, hein? Ah, tá. Cada dia tá melhor. Começou de uma brincadeira. Começou a tomar uma, resenhar e deu ideia da festa e deu o que deu, né? Essa turma boa aí. Enquanto tiver saúde pra fazer essa festa, vamos fazer, até quando Deus quiser. Nós sempre estamos apoiando, participando, divulgando. E a gente acha muito interessante essa festa organizada pelo Tiago e pelo Cristiano. Que hoje se torna uma festa tradicional aqui na região sul de Maceió. Nosso meio de comunicação sempre vem apoiando como a patrocinadora da festa. Junto com o deputado Dudu Runalsa, o ex-vereador Carlos Runalsa e outros demais patrocinadores. É uma coisa familiar. Você vê que nunca houve uma festa desse porte. Tanta família junta, se confraternizando nas festas juninas, que é uma tradição aqui do povo nordestino. E isso é nosso. A gente tem orgulho da nossa cultura. A gente apoia a nossa cultura. E a gente fica muito honrado em fazer parte da Salcranco Festa. E estamos aqui com o Edson, que está participando aqui na festa. E aí, está gostando? Estou gostando muito de Eca. Aí eu estou participando na festa, comendo, comendo mais, comida. Aí eu vou com a mamãe filha de casa, relaxar a mim. Cabe-se com o rodinho, pegar as negras e namorar um pouquinho, né? E me enxergar na boca, né? Tá bom. E ano que vem vai estar aqui de novo? Ano que vem é o Guadino. É o quarto, né? O quarto Arraiada Pracinha. E eu estou aqui todo ano. É sempre assim. É muito alegre, divertido. Música. É área coberta, né? Porque normalmente essa época do ano chove. Tem área para criança, banheiro. Tem tudo, assim. A comida é uma delícia. A pipoquinha, churrasco. Tem comida de milho. A cerveja está super gelada. Está uma maravilha, como sempre, né? Música. E estamos aqui com a criançada, que também está fazendo parte desse evento, viu? E a Esté está aqui já esperando para andar no boi, né? Sim, muito ansiosa para ir de novo. Já caiu dele? Como é que foi? Já, foi... dá um nervosismo na hora de cair. Está gostando do evento? Estou. É a primeira vez no evento? É. E ano que vem? Vem de novo? Vou. Com certeza. E o negócio aqui é divertido, viu? Olha para cá, meu Deus. Oi, meu Deus. Esse foi o devagar, foi. Estamos aqui com o Daniel Conect, que desenvolve vários trabalhos sociais na região sul de Maceió, que está aqui curtindo o Arraiá. Fecha bonita, não é? Bonita, sim. Já é o quarto ano que estamos aqui prestigiando, que é um prazer participar dessa festa com o apoio do nosso deputado, do Ronalza. E, mais uma vez, estamos aqui prestigiando esse evento. Eu só tenho a agradecer, principalmente, aos meus patrocinadores aqui, a Gresti Olves, aqui presente, no quarto Arraiá da Pracinha. É a primeira vez que eles estão participando e me prometeram que vão vir para o quinto ano. Se Deus quiser, estaremos juntos. Primeiro ano que a Gresti Olves participa, mas com muito orgulho. Cristiano já é um parceirão nosso, certo? É um cliente que está conosco todos os dias no mercado da produção. E a gente está lá há 30 anos trabalhando. E a festinha é espetacular. É o primeiro ano, mas será a primeira de muitas, com certeza. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Eu também sou filho de Deus. Agora eu vou parar para comer um pouquinho, né? Cadê? Foi imagem de Adriano Lima, Alexandre Prado, para mais um DDD82. Oito, dois. Oito, dois.